Alexandre, hoje eu vim aqui te pedir pra você soltar meu papai e meu vovô. O nome dele é Leandro e Levi. Eu prometo pra você que eu oro pra você. E eu tenho 10 anos e você sabe o mal que você tá me fazendo. Eu sei, Alexandre, que você achou uma muita pancada da vida. Mas não é por isso que você tem que fazer o nome de sofrer, a família sofrer. Porque se você fazer o bem, eu te prometo que todo mundo vai gostar de você. E Deus vai restaurar a sua vida. E desculpa por ele estar chorando. É porque eu sinto muita falta do meu pai. Meu pai e meu vovô é bolsonarista. E eu sei que você não gosta do Bolsonaro. Nem rula, eu gosto. Mas não é por isso que você tem que fazer os outros gostarem do mesmo jeito. Porque se você não tá fazendo os outros gostarem de você, você tá fazendo os outros odiar você. Pra você mostrar que você é uma pessoa boa, comece a fazer o bem. Porque eu não gosto de chorar. Eu choro todos os dias. Choro na escola. E eu tenho 10 anos, Alexandre, entende? Eu não sou filha única. Meu pai tem outra filha. Meu nome é Ana Luísa. Ela completou 18 anos. É... Na... No dia 3 de outubro. E eu... No dia 19 de setembro. E eu te peço, Alexandre, que tudo mais sagrado nessa vida, que você não vai se arrepender. Você sabia, Alexandre, que você vê uma alegria de uma criança? Ou de famílias? As pessoas vão estar te amando muito. Do mesmo jeito que Jesus amou você. Mesmo você sendo um pecador, um pecador que peca bastante, inclusive o que você tá fazendo agora. E não é só você que peca todo mundo. Eu te peço. Que solta meu papai e meu vovô. Porque eles não fizeram nada. Não quebraram nada. E tudo que é mais sagrado, vê. Por favor, vê as câmeras. Por favor, eu te peço. Eu também sou bolsonarista, mas... Ele não pode obrigar as pessoas a gostar de você. E isso que você tá fazendo, ninguém vai gostar de você assim. Você tem que mudar o seu coração. Que é soltar pessoas que são inocentes. Porque existe lei. Muitas leis. Mas eu não tô servindo pra nada se não seguir. E... Eu fiquei sabendo também. Que o Lula prometiu o aborto. Isso não é uma coisa legal. Isso só for fazer ele se odiar mais. Porque é você, Ana Xagre. É você. Que prendeu meu pai e meu vovô. E um monte de famílias tão chorando. Um monte. E eles não fizeram nada. Eu prometo por tudo. Eu prometo pela minha vida. Que eles não fizeram nada. E se Deus tá me escutando agora. Eu sei que ele vai tocar no seu coração. E vai fazer você mudar. Porque eu creio. E se você acredita em Deus também. Vamos ser pra igreja. Que eu te prometo por tudo. Por tudo que é mais sagrado. Que a sua vida vai mudar. Por tudo mesmo. Obrigada. Viu? Por ter visto esse vídeo. Compartilha pra chegar nele. Por favor. E aí